Saudações mestre treinadores sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal morfeu como já é de prática para todos vocês deixar aquele like esperto se inscreverem no canal vocês que ainda não são inscritos ativar o Sininho para ficar sempre por dentro das novidades e que deixe um comentário aqui de baixo tá dando sugestão de próximos vídeos vamos lá como vocês podem estar vendo aqui eu preparei um mini slider para fazer agradecimentos e apresentações vamos lá meus agradecimentos à equipe morfeu a dm dos grupos do WhatsApp Daniel David Henrique Kelvin Renildo Pedro e j.júnior editores de vídeo e imagem João e Daniel programador do discord Evandro a dm do discord Evandro Daniel Mia Aleixo João e j.júnior pô discord mas não foi você falou recentemente mesmo que não pretendia fazer o discord então eu não pretendia mesmo primeiro eu não tenho um tão tão tempo hábil para estar acessando o discord e o discord necessita que que tenham pessoas ativas né no na plataforma para auxiliar os membros então eu pretendia não fazer isso porém o canal cresceu bastante temos muitos membros querendo entrar nos grupos principalmente o WhatsApp e não acho viável é eu criar outros grupos de WhatsApp porque aí vai vai mutuar de grupos e no final das contas vai bagunçar tudo em resumo decidi aceitar a proposta do Evandro que ele fez a criação do discord e agora vamos começar com essa nova plataforma tá mas antes de eu ir mostrar para vocês como ficou o discord do canal morfeu eu quero continuar agradecendo vamos lá quero agradecer a todos que estão acompanhando o crescimento do canal que sabe que por mais falho que eu seja que eu sou no caso eu tento ao máximo auxiliar ajudar a todos da melhor forma possível não estou aqui à procura de fama nem grana também não serei hipócrita em dizer que se tudo acontecer eu não vou gostar claro que vou né brincadeiras à partes o intuito do canal é ajudar a todos da melhor forma possível vale lembrar que nenhum dos ADM programadores editores recebem alguma remuneração financeira todos assim como eu ajuda ajudamos pelo simples fato de querer ajudar obrigado de todo o coração por ter por termos alcançados a meta de 850 inscritos no canal e a equipe morfeu é composta por todos vocês sem vocês não existiria o canal claro que se o Daniel não ficasse buzinando na minha orelha também não existiria né sem mais muito obrigado agora vou fazer o seguinte eu vou mostrar para vocês como funciona como foi criado como está totalmente bonitinho muito bacana eu achei muito bacana mesmo a forma a maneira que que dá para interagir no discord vou estar mostrando aqui para vocês e de antemão já agradeço a todos vocês mesmo obrigado mesmo que o canal tá crescendo bastante e nada mais justo que eu comece a ter uma plataforma eu não na verdade todos nós porque eu já disse e volto a dizer para todos vocês o canal é de todos o canal não é meu canal é para ajudar a todos tá ok vou mostrar agora para vocês a porta forma como funciona e dando continuidade aqui ao vídeo e apresentando agora para vocês o discórdia aqui do canal moveu como vocês podem estar vendo aqui tem essa imagem bacana que achei muito bacana mesmo foi criada pelos nossos editores aqui do do da equipe é o daniel junto com o joão ou foi o joão com daniel enfim os dois não fui eu resumindo revolution moveu e vamos para o que o que interessa quando vocês entram aqui aí vocês vão ter acesso a divulgação né vou começar aqui pela divulgação já que é uma das primeiras abas que vai estar disponível para vocês aonde vai estar aqui o link do canal né para quem ainda não tem não sabe qual o link do canal e também aqui o como é que se é que diz os links do whatsapp tanto do croissant como do 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 canal em si vamos lá para o que interessa vamos continuar antes de tudo para vocês terem acesso a todo o conteúdo que o discórdia vai tá disponível para todos vocês vocês precisam primeiro de tudo ler todas as regras ler tá prestem bem atenção no vídeo escutem bem leiam todas as regras da primeira a nona não entendeu ler de novo não entendeu mesmo assim ler mais uma vez ainda não entendeu faz o seguinte entre em contato com a gente que a gente conversa de novo e revê tudo de novo para você ver se você entende tá mas brincadeiras a parte é uma coisa bem simples e aqui no discórdia pessoal a tolerância vai ser zero porque zero porque aqui vai ter muita gente é uma plataforma que consegue agregar muitos membros certo vai ter muitos players de outros servidores de inúmeros lugares do Brasil do país fora do país e assim vai vai ter muita gente então a gente não tá aqui para controlar ninguém sabe das regras leu uma por uma descumpriu qualquer uma delas é banho tá não vai poder mais acessar aqui no discórdia acabou a história e nem adianta me procurar no pv ou no discórdia ou lá no pv do whatsapp porque não vai adiantar de nada nem a mim nem os outros membros depois de muita conversa eu aceitei isso porque eu sempre fui contra tá é eu sou taxado como cara que faz passa muita mão na cabeça de todo mundo que quer ver todo mundo é no mesmo na mesma sintonia e às vezes as pessoas não veem isso acha confunde muito assim como daniel fala muito para mim cara as pessoas confundem muito você dá um braço o pessoal quer tomar o corpo todo né então eu tô me policiando um pouco mais sobre esse assunto mas o que o que quero dizer é que cara eu não sou pai de ninguém nem eu nem o pessoal que tá aqui não é pai nem mãe de ninguém a gente não tá aqui para ensinar vocês educação ou como vocês devem agir no dia a dia de vocês não aqui é somente para gente falar sobre o jogo o foco é o jogo não desviem o foco pelo amor de deus resumindo já falei até demais para você ter acesso aos outros canais que a plataforma vai ter disponível para vocês vocês precisam concordar com as as regras se por um acaso vocês não concordam com as regras dita aqui pré-estabelecidas para vocês que não tem como vocês não discordar não concorda somente para entrar então nem entra no discord que já vai começar com pé errado tá entra pelo pelo certo que é bem melhor fez a concordância vai ter aqui as dicas o evandro cuidou de colocar aqui as dicas de como vocês configurarem a plataforma do discord caso vocês não não saiba como mexer assim como eu né não vou deixar isso bem claro para todos vocês se vocês não tem muito muito manejo aqui com com a plataforma ele deixou tudo aqui bonitinho só vocês entrarem aqui na dica que vai ter acesso para isso aviso avisa que a gente vai colocar uns avisos somente usar dm vai poder colocar de repente tem um aviso de uma de uma futura atualização a gente vai colocar aqui tudo bonitinho só vocês virem é olhar aqui bonitinho já sabe que vai ter alguma coisa tá acesso aqui começa a brincadeira no acesso vocês vão escolher aqui como vocês podem ver tá nítido né gente pelo amor de deus não confundam servidores o BR e o AM para o cross serve ele tomou a cuidar ele teve a gentileza de colocar uma gentileza de colocar um papagaio no BR e uma águia no AM e não falei no servidores né que foi uma bandeira brasileira ou uma bandeira americana cara não tem para onde correr então vocês querem ter acesso a aos servidores somente do do BR né coloca somente BR pô Juninho como é que eu faço vem aqui coloca só o BR ah não mas eu quero ter acesso somente ao cross serve então marca somente cross serve ou só quero ter acesso ao geral do BR marca somente o geral do BR e vice-versa isso vai servir para todos os servidores ah mas eu quero ter acesso de tudo logo o BR AM cross serve de tudo quero ter acesso de tudo já que já tem tudo aqui vou ter acesso de tudo então tenho é só clicar e continuar então do acesso já falei de tudo certo fora isso quando você já aceitaram aqui as regras né já aceitaram aqui as regras tudo bonitinho concordaram com tudo vocês vão ter acesso à interação geral aqui vocês vão falar com todos antes mesmo de falar no servidor ali privado do BR ou no privado do 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 AM né aqui vocês vão ter a interação geral de toda a galera que está tanto no AM como no BR em resumo vai me dar bastante dor de cabeça isso daqui vai ter muita gente falando e vai ser muito difícil acompanhar e vamos lá aqui tem os botes né tem os botes aí tem tudo bonitinho aqui tudo prefixado aqui ensinando como fazer as coisas aqui caso vocês necessitem e tem uma coisa muito bacana aqui que isso eu achei muito bacana além das outras coisas tá Evandro não tô falando somente disso eu tô falando isso daqui em específico porque a galera pede muito isso qual clima de hoje qual clima de hoje gente vai estar prefixado aqui todos os dias eu vou combinar aqui com uma galera aqui do dos ADMs para ver qual horário que a gente vai colocar todos os dias o clima tá todos os dias tanto clima do BR quanto clima do AM resumo é o mesmo clima só muda os horários tá pessoal presta bem atenção nisso então falei do geral e aqui vocês vão ter o processo do bate-papo geral do BR para conversar quem tá no servidor do BR mídias aqui vai postar as mídias bonitinho né vai ter os horários ó pessoal outra coisa muito bacana que eu achei muito legal mesmo a galera que horas começa o bós que horas é coleta de vídeo tá tudo aqui pessoal tá tudo aqui então vocês não tem que perguntar mais isso tá então só perde os horários se quiserem vai ter também um canal aqui de carro para quem quiser fazer uma carro ali bonitinho para ficar uma coisa bem organizada lembrando uma coisa aqui para todos vocês que forem fazer carro pessoal na hora da carro evita muita bagunça muita gritaria porque isso atrapalha muito então na hora da carro concentra foco e vamos que vamos aqui é do geral e aqui é o bate-papo do cross serve né é a mesma coisa bate-papo do processo onde você vem aqui ah não quero fazer carro vem aqui pergunta para o pessoal bom dia boa tarde boa noite educação em primeiro lugar sempre gente tá por favor então educação em primeiro lugar alguém disponível para me ajudar alguém disponível para fazer troz assim vai e aqui todo mundo tá com a ideia se acerta e deixa aqui aqui cross serve é cross serve por favor não confunda só fala aqui do cross serve por favor aquele ele deixou também uns canais de caldo também para quem quiser fazer umas caldo tudo bonitinho para ser mais organizado eu particularmente não consigo meus horários não batem com a grande maioria eu geralmente faço o cross serve no primeiro horário e a grande maioria infelizmente não faz nesse horário então isso atrapalha muito é depois das das sete e meia já tô no trabalho a galera 10 horas quer fazer o cross aí não dá para fazer então eu particularmente não consigo só se for no fim de semana e olha lá se a patroa me deixar depois vem a mesma coisa aqui aqui tanto bate-papo do geral do am né como vocês podem ver a mídia também vai estar onde vai ter um alguns avisos que a gente pode colocar aqui para vocês os horários do am tudo bonitinho aqui também tá vale lembrar uma coisa aqui do horário também que eu esqueci de falar assim que eu mostrei o br quando vier atualização principalmente horário é coisa de horário de verão né que muda uma hora mais uma hora a menos e assim vai a gente vai atualizar aqui tudo bonitinho vocês vão ter acesso só vai perder os eventos se vocês quiserem tá ok aqui tem algumas coisas também que eu tenho que agregar aqui que é outros outros eventos que tá acontecendo a mais agora mas a gente vai ver depois um canal de cal aqui do am também no geral e o cross serve no geral também a mesma coisa aí pessoal eu vou falar uma coisa para vocês eu vou abrir aqui tudo tudo pronto aberto tudo tá vendo que eu tenho acesso a tudo aqui olha como fica bonito fica lindo fica bacana demais eu achei isso muito bacana achei isso muito legal tem aqui também o canal do sorteio esqueci de comentar isso para vocês mas comento agora aqui onde vai ser feito agora os posteriores sorteios eu vou conversar com o pessoal aqui tá ok então isso é só novamente no sorteio o sorteio que vai acontecer agora não vai ser feito por aqui mas os próximos provavelmente vai ser somente por aqui tá ok então é basicamente isso hoje mas é muita coisa né olha quanta informação cara você é doido eu vou ficar doida muita coisa para ver isso é bem simples não quer ter não quer ver isso tudo de uma forma abrangente assim tudo de uma vez só clica aqui clica aqui e vai minimizando tá vendo fica minimizado minimizado e aí você fica com a coisa pré fixada no último lugar que você acessou tá vendo que aqui aqui eu acessei sorteio para mostrar para vocês e ficou fixado aqui sorteio tá ok então no demais pessoal era isso então agora sim é oficial o canal está com o discórdia disponível eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo basta vocês entrarem tá espero também que a galera aqui entre aqui entre aqui entre com bom senso tenha tenha sempre em mente uma coisa como eu disse no começo do vídeo a gente está aqui não ganhamos nada financeiramente pessoal a gente ganha a coisa que às vezes muitos não olha uma coisa que não tem preço é a gratidão é você ajudar alguém a pessoa virar para você pô cara muito obrigado mesmo aquilo que você me falou mudou eu fiz e aconteceu né isso não tem preço mas outras pessoas não vem desse jeito e isso é o meu pensamento esse é o legado que eu vou levar então acho que sozinhos somos fortes e junto somos incríveis ou imbatíveis depende do ponto de vista de quem tá vendo espero de verdade que todos vocês tenham gostado do vídeo comentem embaixo mais uma vez comentem embaixo falando o que vocês acharam do vídeo que isso é importante compartilhem com todos tá vamos crescer e ainda mais esse canal e partiu para a meta de 900 inscritos será que a gente consegue forte abraço a todos pessoal fiquem com deus e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí O que é isso?